Oi, oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Carioca Connection, o seu podcast em português preferido desse mundo a um todo, obviamente. E, alguns de vocês já me conhecem, eu sou a Alexia, a co-host desse podcast, eu sou brasileira, carioca, atualmente morando no Porto, Porto, Portugal. E junto comigo está o nosso querido americano, Foster! Oi, gente! Tudo bem? Tudo bem! E como é você? Eu estou bem! Eu estou bem e eu estou muito animado para gravar o episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre um dos temas que eu mais gosto, que é a pronúncia. Eu adorei você pensando um dos temas que eu mais gosto, porque tema é feminino, né? Termina com A, mas na verdade é um tema. Não, tema é masculino, porque vem do grego. Tá, Foster! Termina com A, então normalmente as pessoas falariam uma tema, mas não é um tema, exatamente por isso, porque vem do grego. É, é uma dica, qualquer palavra que vem do grego, que é difícil saber quais são, mas tema, problema, problema. Sistema. É, qualquer palavra que termine com EMA, normalmente é masculino, apesar de que termine com A. E você acabou de falar qualquer palavra que termine com EMA, e nós temos um animal chamado EMA no Brasil. Que é um pássaro? É tipo um avestruz. Sim, é isso que eu estou pensando. Enfim, isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar sobre hoje, mas hoje a gente vai falar sobre a letra X. A pronúncia do X, no caso. Sim, porque no CC Club, nosso membership, a gente tinha muitos alunos perguntando sobre a pronúncia da letra X, e na verdade a gente não sabia como responder essas perguntas. Então, ontem fizemos uma aula ao vivo explicando um pouco mais, e hoje a ideia é que a gente vai trazer isso para o podcast. Sim, a gente vai trazer um gostinho do que foi a aula. Se os nossos alunos tiveram a oportunidade de treinar e falar e pronunciar na nossa frente, de uma forma que a gente pudesse corrigir e explicar melhor. Então, a gente vai tentar fazer praticamente a mesma coisa aqui. Mas, eu gostaria de falar uma coisa antes. Para mim, como uma carioca, o som do X é algo muito complicado de explicar. Então, eu preciso... De explicar. Então, eu preciso me concentrar muito na hora de falar, porque falar carioquês é uma coisa, e falar português brasileiro é outra coisa. Então, nesse sentido, no som do X, nessa situação específica. Sim, mas foi basicamente o que eu aprendi ontem, preparando, fazendo toda a preparação para a aula, é que tem tanta variedade de acentos, de dialetos quase, no Brasil. Então, a letra X pode ser basicamente qualquer som. De acentos ou não? De sotaques? Sotaques. Eu estava te olhando. É. Então, vamos lá, Alexia. Geralmente, aqui no Carioca Connection, a gente não gosta de regras. Não, não gostamos de regras. Regras com a gramática. Desculpe, Peter Ian. Peter. Sim, não gostamos de regras, somente porque, normalmente, as coisas ficam mais complicadas do que é necessário, e sempre existem exceções a qualquer regra. Sim. Não, nunca. Exatamente, existem exceções às regras, mas vamos tentar fazer aqui o nosso melhor. Então, Foster, você gostaria de começar? Sim. Então, acho melhor não pensar em regras, mas, tipo, categorias. Estou falando certo? Categoria. Categoria. Nossa, palavras difíceis. Não. Categoria. Categoria. Então, categoria. Categoria. Qual seria a outra palavra parecida? Sessões. É, áreas. Áreas. É, basicamente são regras. Enfim. Então, temos quatro grupos, que são palavras que contêm a letra X, mas com pronúncias diferentes. Então, temos quatro sons diferentes. Primeiro som é o som do X. Por exemplo, em inglês, shampoo. Shower. Shower. Shine. Sim. Primeiro grupo é X. Então, antes de explicar a todos os grupos, você quer falar sobre esse som? Sim. Para mim, é muito simples pensar nesse som especificamente, porque normalmente é quando o X está no começo da palavra. É a primeira letra. Sim. Então, sempre quando vocês virem uma palavra começando com X, é esse som. Então, temos xícara. Espera aí, espera aí, espera aí. Sim, temos uma lista de palavras que você vai pronunciar já já. Mas, geralmente, quando uma palavra começa com a letra X, So, begins with the letter X, você vai ter esse som do X. E também, depois de várias vogais de tongo, né? Também vai ter esse som, por exemplo, na palavra caixa. E, finalmente, palavras que contêm a letra N, palavras que começam com E-N, por exemplo, enxugar. Só isso, três regras. Tá, então temos uma lista de palavras. Alexia, você pode pronunciar para a gente e talvez eu possa tentar repetir? O que eu vou fazer é, eu vou escolher duas palavras de cada desses exemplos, tá? Então, palavras que começam com X. Xícara, xarope. Tá, e o que é uma xícara? Mug. Xícara, caneca, é a mesma coisa? Sim. Xícara é uma forma mais bonitinha de falar caneca. Tipo, caneca pode ser aquelas caneca, aquelas xícaras grandes de café. Então, agora eu estou bebendo chá de uma caneca ou uma xícara? Tanto faz. É, mas xícara de café, sabe aquelas bonitinhas de louça, de boneca, praticamente? Sim, são mais chiques. É. E xarope? Xarope. Acho que todo mundo sabe o que é. Ontem ninguém sabia. É, bem parecido com o inglês. Syrup. É, mas um dos nossos alunos, o Jeffrey, ele lembrou uma coisa muito legal. Xarope de açaí. Ah, é. E realmente faz muito mais sentido do que a gente ficar falando sobre, é, tipo, xarope para tosse, né, que é o que, como eu relacionaria. Então, o xarope de açaí é o açaí super concentrado, ou seja, não está misturado com água. Ótimo. Segunda parte é caixa, ou seja, o x está entre duas vogais. Caixa, faixa. Caixa, faixa. Baixa, peixe, ameixa, queixa. Você não está seguindo as regras. Não tem regras. E a última parte, que é enxugar, como o Faixa falou. Sim. Você pode explicar a palavra enxugar? Enxugar? Sim. Ontem, um dos nossos alunos pediu para eu explicar e não sabia muito bem como fazer isso. É para, é, to dry something. Sim, mas qual a diferença entre enxugar e secar, por exemplo? Bom, eu preciso secar o meu cabelo, ou seja, eu vou ligar o, o, como é o nome daquilo? O dryer, é, como é que eu não me disse em português, meu Deus do céu? O secador de cabelo. Então, eu preciso secar o meu cabelo com o secador de cabelo, ok? Eu preciso enxugar o meu cabelo, ele não vai ficar completamente seco. Tá. Ele vai ficar úmido. Então, por exemplo, quando a gente dá banho no nosso cachorro, a gente precisa secar ele depois. A gente precisa enxugar ele depois. É a mesma coisa. Então, são bem parecidos. Ótimo. Então, vai ser o próximo grupo. Que é o meu preferido. Que é o som do KS. Por exemplo. Alexia. 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 Então, esse som de KS. Então, o som seria Alexia. É difícil quando o som está isolado, assim. Sim, Alexia. Então, Alexia, me dá alguns exemplos. É, bom. Complexo. Então, vamos falar complexo. Complexo. Anexo. Anexo. Fixo. Fixo. Sexo. Sexo. Fluxo. Fluxo. Ótimo. Esse eu acho que é muito fácil porque é muito parecido com o inglês. Sim. Normalmente, as palavras que têm esse som, essa pronúncia, são palavras de... Que têm origem de uma língua diferente. Que não vem do português. É. O meu nome, por exemplo, é grego. É. É. Tá. Próximo grupo, Alexia. Temos... É o que eu mais odeio para explicar. Algumas complicações aqui. Então, temos o som do S, que é o som do S. S, por exemplo, Sara, Samenta, S. Esse som depende muito de com quem você está falando, né? Sim. Para contextualizar. A forma como eu vou falar esse, X, na maior parte das vezes, é a mesma forma que eu vou falar a palavra mesmo. Ou seja, quando o S está no meio de uma palavra e aí eleva o som do X. E quando é o som do X, é esse EIS para mim. É. Que basicamente, um carioca vai colocar o EIS e o resto do Brasil vai colocar o som do S normal. Sim. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Texto. Texto. Que carioquês seria texto. Texto. Mas não é texto. Não. Texto. Eu acho que normalmente, nossos... Nós gringos temos a tendência de falar texto. Porque é parecido com o inglês. Texto. Texto. Ou texto. Segunda palavra. Extra. Pode continuar. Ou carioquês. Extra. Agora é fácil. Experiência. Excelente. Excesso. Exceção. Exceção. É quase como o som some, às vezes. Com carioca, não. Mas, exceção, é quase como o X, nem existe. A gente fala mais o C do que o X. Exatamente. E para finalizar, Alexia, temos o som do Z. Que também, em ativos da língua inglesa, tem muita dificuldade com esse. É. Então, vamos lá. Vocês precisam... Vamos começar com um exemplo. Vocês precisam simplesmente trocar o X pelo Z. E tudo vai dar certo. Então, exemplo. Por exemplo, a palavra exemplo. Exercício. Exatamente. Exatamente. Exame. Exame. Exausto. Estou. Exagero, também. Exagero. Exílio. Exílio. O que quer dizer? Exile. Exile. Sim. Eu espero que não seja uma palavra que vai entrar no nosso vocabulário. Eu ri um vídeo mal ontem com essa palavra. E a última consideração que eu gostaria que vocês tivessem é com a palavra ex. 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 No meu caso. Então, quando vocês falarem, tipo, o meu ex-emprego, o meu ex-chefe, a minha ex-namorada, ex-mulher, ex-esposa, ex-marido, ex, 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 carioca vai se falar assim, ex. Ex. E o resto do Brasil? Ex. Ex. Mas nunca vai ser ex. Exato. Não é ex. Alguma coisa é ex ou ex. É. Então, Alex, é mais uma coisa? Não. Boa sorte, pessoal. Boa sorte, pessoal. A gente vai falar muito sobre a pronúncia, porque achamos super importante e também é divertido. E estamos começando com o X, que provavelmente é um dos sons mais difíceis. Com certeza. Então, até o próximo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.